A polícia foi lá ver o que eram os tiros que estavam disparando. Olha aí, olha o tamanho do revólver, coloca a reportagem no ar. A prisão aconteceu porque os próprios parentes ficaram com medo e denunciaram o suspeito à polícia. O homem de 41 anos estava com a família em uma chacra, quando pegou as armas e começou a fazer disparos, mesmo tendo crianças no local. Conforme a polícia, ele ignorou o pedido para que parasse de atirar. Nossa equipe ROTAN, policial militar, foi até o local, realmente conseguiu contatar esse cidadão que estava realizando disparos. Junto à sua residência, realmente foram localizados um revólver calibre .22 e três espingardas, essas em situação irregular. A chacra onde o homem foi preso fica no Parque Industrial de Maringá, na rua Pioneiro Luiz de Crevelim. De lá, o suspeito foi levado direto à delegacia. Na delegacia, os policiais constataram que o indivíduo de 41 anos não é de Maringá e que a vinda dele para a cidade pode ter sido para se esconder da Justiça Paulista. Tudo porque ele estava comandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela Justiça de São Paulo. Ele estava comandado de prisão, expedido pela vara criminal de Sorocaba. Então a vinda dele a Maringá pode ter sido para fugir. Nós ainda não temos essa informação, mas possivelmente tratando-se de um outro estado e o indivíduo está residindo numa área rural de Maringá é uma possibilidade. Por conta da prisão ter sido em flagrante, o homem deve ficar preso em Maringá. Caso ele esteja sendo investigado por outros crimes em São Paulo, pode ser transferido para o estado vizinho. Aqui ele também será investigado. Aí estava com o revólver de três espingarda, hein? E aí ele, como é do estado de São Paulo, veio para cá, falou para a família, não, vamos fazer uma carninha aí, vamos. Alugaram a chácara e aí, de repente, ele sacou dessas armas lá, começou a dar tiro lá e tinha criança. E a própria família dele, porque a família não tão próxima, porque ele é do estado de São Paulo, falou, você está louco? Vamos dando tiro aqui? Não, você está maluco? Ligaram para a polícia e dedaram ele para a polícia. A polícia foi lá, todas as armas foram apreendidas e, para surpresa dos policiais, na hora que checaram o nome dele, descobriram que ele é foragido do estado de São Paulo. A família agora está com o rapaz aí preso, mas também ele lá da tiro, lá na chácara, também não foi o certo, o correto também. A família não pensou duas vezes para ligar para a polícia. Todo armamento está apreendido à disposição do Poder Judiciário. E ele também à disposição do...